Uma ideia inovadora tem um potencial grandioso, mas essa ideia pode ter resultados bem diferentes dependendo de como seja desenvolvida. Uma ideia inovadora, mas sem propósito, pode até resolver um problema, mas não necessariamente gera benefícios para as comunidades e o meio ambiente. Da mesma forma que um projeto com propósito, mas sem um suporte tecnológico necessário, pode ter dificuldades para atingir os seus objetivos. É como querer fazer o bem sem ter os meios para isso. O projeto Maceió Inclusiva, através de economia circular, é uma união de inovação com propósito. Em Maceió, na comunidade do Vergel, a coleta do sururu é uma atividade bastante tradicional. O problema é que após a venda da carne desses moluscos, as conchas são descartadas livremente, causando danos à população. Para resolver esse problema, reunimos forças no projeto Maceió Mais Inclusiva, que tem por objetivo reutilizar os resíduos da cadeia produtiva do sururu, diminuindo o impacto ambiental da atividade e melhorando a qualidade de vida da comunidade local. Mas como funciona exatamente? Após a coleta do sururu, ele é levado até as mulheres da comunidade que fazem a despenicagem. Na sequência, a carne é separada da concha em um novo processo. Essas conchas, que antes eram descartadas localmente, são levadas ao ponto de coleta do projeto na comunidade. Uma empresa social que compra todo o resíduo da cadeia produtiva do sururu, no bairro do Vergel, pagando as marisqueiras em moeda social, que alavanca o benefício que isso traz para a população local, além de destinar 100% do seu lucro para um fundo que vai apoiar projetos elaborados pela e para a própria comunidade local. Essas são algumas das inovações que o projeto Maceió Mais Inclusiva foi capaz de trazer para a população do Vergel. Inicialmente, o projeto foi conseguido pelo BIDLAB, junto com a Prefeitura de Maceió e o IABS, tendo como parceiros a SEBRAE Lagoas, a Braskem, a Desenvolve Lagoas e o Centro de Inovação e Tecnologia para o Desenvolvimento Humano da Universidade Politec de Madrid. Entretanto, ao longo do projeto, esse arranjo foi ampliado com várias instituições, vários atores que proporcionaram mais força para que a gente atingisse esse objetivo. É mantendo um ciclo positivo de transformação como esse, utilizando a inovação e a tecnologia como ferramentas para a mudança socioambiental, que nos aproximamos cada vez mais de um mundo melhor. Maceió Mais Inclusiva 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 Maceió Mais Inclusiva